E aí, gente? Eu sou a Lorena, tô aqui de novo pra falar com vocês sobre infarto agudo do miocárdio. Então, na aula anterior, nós falamos sobre algumas condições cardíacas, hoje nós vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio. E, já de cara, compreende conjuntos de sinais e sintomas envolvendo alterações cardíacas e condições hemodinâmicas posteriormente, tá? O infarto agudo do miocárdio, ele se apresenta de duas formas. Dentro do contexto, na verdade, o infarto agudo do miocárdio, ele faz parte, compreende o conjunto das síndromes coronarianas agudas, tá? Então, dentro das síndromes coronarianas agudas, nós temos o infarto agudo do miocárdio que se subdivide em duas condições, que é o infarto agudo do miocárdio ou síndrome coronariana aguda com a elevação do segmento ST ou infarto agudo do miocárdio barra síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio é considerado uma síndrome coronariana aguda que apresenta-se com elevação do segmento ST ou sem elevação do segmento ST. Nós vamos ver o que é isso mais adiante, tá? Além dessa classificação geral, que é com elevação do segmento ST ou sem elevação do segmento ST, nós temos também uma outra classificação que chama-se Kilipe Kimball, que nós inclusive falamos sobre ela, se não me engano, nas escalas utilizadas em terapia intensiva. Essa escala de Kilipe, ela é utilizada para classificar a gravidade do paciente após o infarto agudo do miocárdio. Então, ela mostra para a gente qual é o risco de morrer desse paciente, qual é a mortalidade em porcentagem desse paciente. Ela é classificada em classes, da classe que vai de 1 ao 4 e nós conseguimos classificar conforme a avaliação clínica desse paciente que vai ser por meio de avaliação de ausculta cardíaca e também de ausculta pulmonar, né? Exame físico desse paciente, avaliação clínica desse paciente. Quando a gente fala em Kilipe Kimball classe 1, nós temos uma situação de presença, um paciente que na verdade não tem presença de sinais de congestão, tá? Esse paciente em classe 1 sem presença de sinais de congestão é um paciente que apresenta uma possibilidade de morrer, uma mortalidade, mas uma porcentagem baixa. Então, ele tem uma porcentagem de 6% quanto à possibilidade de morte. Quando eu falo em classe 2 da classificação de Kilipe Kimball, eu tenho presença da terceira bulha que vai ser avaliada durante a ausculta desse paciente, a ausculta cardíaca e também presença de extertores vasais que também vai ser avaliada durante a ausculta, só que pulmonar. Esse paciente em classe 2 que tem presença da terceira bulha e também presença de extertores em base, nós temos uma porcentagem de 17% quanto à mortalidade. Quando eu falo em classe 3, eu vou observar nesse paciente a presença de edema agudo de pulmão. Então, é uma complicação extremamente grave que aumenta a mortalidade desse paciente de 17% para 38%, tá? É importante relembrar que essa classificação, essa escala, nós devemos aplicar no nosso paciente nas primeiras 24 horas após o infarto agudo do miocárdio, tá? Na classe 4, eu vou observar o paciente em choque cardiogênico. Então, é um paciente que desenvolveu, evoluiu para choque cardiogênico e a sua mortalidade sobe de 38% para 81%. Então, é extremamente importante a gente avaliar o nosso paciente através dessa escala, porque demonstra a possibilidade de morte desse paciente após o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, chama-se Kilp Kimball. Nós vamos revisar ela nas escalas de terapia intensiva. Bom, quanto à fisiopatogenia, nós temos duas situações que é importante a gente relembrar. Primeiro, a arteriosclerose e segundo, a aterosclerose. Quando eu falo em arteriosclerose, eu estou falando de uma condição que atinge as artérias, uma doença que atinge as artérias, tá? A aterosclerose é uma condição que atinge as artérias. É uma placa de ateroma dentro das artérias. Então, são situações diferentes. A arteriosclerose significa dizer que eu tenho uma alteração quanto uma doença que atingiu a artéria. E a aterosclerose é uma placa de ateroma dentro das artérias, tá? Então, são duas condições extremamente diferentes, tá? Bom, a fisiopatogenia, no geral, é a placa de ateroma. É a aterosclerose, né? Então, de modo geral, nós estamos falando de infarto agudo miocárdio, nós temos presença de placa de ateroma nesse paciente. Essa placa, ela possui composição variável, tá? E aí, vai depender do grau de comprometimento desse paciente. E, além disso, a composição dessa placa vai refletir na gravidade do paciente. Nós vamos ver por quê, tá? A sua apresentação, a apresentação dessa placa, a gente consegue observar que é variável. Ela pode ser uma placa que oclui parcialmente a luz do vaso, uma placa que oclui totalmente a luz do vaso, tá? Então, isso vai nos mostrar o seu grau de apresentação. Então, por exemplo, aqui nós temos um paciente que não tem nenhuma placa na luz do vaso. Então, é um paciente que não tem sintomas, por exemplo, de diminuição de perfusão tecidual cardíaca, tá? Nessa segunda condição, nós temos uma placa que a gente chama de placa estável e a oclusão dela é parcial. Nós não estamos observando uma oclusão quase que total, tá? Na segunda, nós observamos uma placa que na qual a gente principalmente vai encontrar em pacientes que apresentam angina instável ou então o que é o infarto agudo do miocárdio, que é uma placa que houve rompimento e agregação plaquetária disso. Quando essa placa se rompe, nós temos automaticamente a ativação da cascata inflamatória, tá? Então, aqui, pra gente observar, são placas de ateroma em graus variáveis de oclusão da luz do vaso. Quando essa placa se rompe, nós temos ativação de células inflamatórias, além disso, recrutamento de plaquetas, esse paciente vai ter alteração quanto a realmente a luz do vaso. Então, eu posso aumentar a luz do vaso. A agregação plaquetária, como eu falei, que vem anteriormente por conta da ruptura dessa placa e aí eu tenho uma condição chamada trombose, tá? Então, quando a gente fala em cascata inflamatória, é isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu tenho acúmulo de lipídios, tá? Então, além disso, nós vamos ter ativação das células endoteliais naquele local de acúmulo lipídico, migração de células inflamatórias, ativação dessas células inflamatórias, recrutamento das células lisas, proliferação e síntese da matriz, formação de uma capa fibrosa. Essa capa fibrosa é o que vai determinar, por exemplo, se essa placa de ateroma, que é a placa de gordura, vai romper ou não. Então, quando eu tenho alto conteúdo lipídico, a ruptura dessa placa é muito mais fácil, a placa vai ser mais fininha. Após o rompimento, eu vou ter a agregação plaquetária e a formação de trombos, né? Eu vou ter, portanto, na verdade, a trombose, tá? Então, vamos lá. Ainda quanto à placa, nós temos, portanto, um escasso conteúdo lipídico e isso na placa estável, que é o contrário da placa instável, tá? Escasso é pouco. Na placa instável, nós temos um alto conteúdo lipídico, diferente da placa estável. Na placa estável, por ter baixo conteúdo lipídico, nós temos baixa atividade inflamatória, tá? Então, a cápsula que envolve a placa de ateroma é uma cápsula fibrótica. A possibilidade dela se romper é muito menor do que quando a gente tem uma placa instável com alto conteúdo lipídico, tá? Nessas condições, nós vamos verificar principalmente a angina estável, que é a dor precordial que, após o repouso, ela vai cessar, tá? Nós vamos ver melhor isso mais adiante. Além disso, nós temos a placa instável, que foi a que eu falei lá no início, com alto conteúdo lipídico, presença de células inflamatórias, além disso, eu posso ter presença de agentes infecciosos, a fragilidade da capa fibrótica dessa placa de ateroma, isso é o que vai denotar a possibilidade de rompimento, tá? Por isso, ela é mais, como eu falei, suscetível a rupturas. Então, quanto maior o conteúdo lipídico dessa placa, maior a quantidade de células inflamatórias agregadas a ela, mais frágil vai ser a capa fibrótica dessa placa de ateroma e a possibilidade de romper é muito maior, tá? Então, nesse contexto, nós temos, portanto, as duas possibilidades da placa de ateroma no paciente. A placa que tem uma estabilidade maior, que é a placa estável, e a placa com uma instabilidade notável, que é a placa instável com alto conteúdo lipídico e a capa fibrótica frágil, tá bom? Como que isso vai acontecer? Como que o infarto, por fim, vai acontecer? Essa placa, que é no caso que nós falamos a placa instável, vai ter uma ruptura presente, e isso vai causar uma trombose aguda, tá? Além disso, nós vamos causar uma exposição do sangue a fatores procoagulantes. Então, eu tenho agregação plaquetária, além disso, eu vou iniciar a cascata de reações enzimáticas. Esse paciente vai começar a ter, portanto, um início do infarto agudo miocardio decorrente dessa situação, tá? Aqui, eu trouxe pra vocês uma imagem bem clássica, eu queria que vocês observassem os slides, e aí, ela fala o seguinte, quando eu tenho obstrução parcial, com uma ruptura superficial dessa placa, eu posso ter, no contexto do infarto, uma síndrome coronariana sem supra de segmento ST. Quando eu tenho rupturas mais profundas e extensas, e aí eu posso ter uma oclusão total da luz do vaso, e isso pode ser observado com o elevamento do segmento ST, portanto, uma síndrome coronariana com alteração do segmento ST, tá? Então, aqui, nós observamos realmente uma placa instável com oclusão total e outra placa estável com oclusão parcial, tá? Então, vamos adiante, observar mais os slides. Aqui, é bem interessante a gente ver como que o tronco vai diminuir a luz do vaso, tá? Então, aqui na primeira imagem, eu tenho a luz do vaso parcialmente ocluída, e na segunda imagem, eu tenho a luz do vaso totalmente ocluída, com presença já de necrose tessidual, né? A restante, eu posso diminuir a oferta de sangue a esse paciente. Diminui realmente a oxigenação, diminui a oferta de sangue no meio intracelular, mas não chega a ter necrose, tá? Mas tem uma hipoperfusão realmente tessidual cardíaca, tá? Então, vamos adiante. O quadro clínico, ele é bem, a gente já até falou mais ou menos, ele vai ser decorrente justamente da diminuição da perfusão tessidual cardíaca. Então, a primeira coisa que esse paciente mais vai sentir é dor, que a gente chama de dor precordial, tá? Ela está presente no precórdio. Então, de forma muito frequente, essa dor, ela é observada de forma retroexternal, tá? Além disso, a intensidade é variável, é variada, e ela pode ser desencadeada tanto em exercício ou em repouso, tá? Então, esse paciente, ele pode iniciar uma dor precordial por conta da oclusão da luz do vaso, seja em situações de repouso ou também em situações de exercício, né? Que se expôs a uma atividade além do que ele é acostumado. Quando eu tenho mais do que 30 minutos de duração, poder irradiar para membros superiores ou membros superior esquerdo, também pode ser irradiada também para dorso e mandíbula. Além disso, eu posso ter condições que não observa-se a irradiação da dor. Então, essa situação de presença de dor precordial com irradiação ou não, essa dor precordial foi desencadeada por exercício ou em repouso, pode ser, vai ser observada no paciente com a possibilidade de uma angina estável ou instável, tá? Se passa, se eu coloquei esse paciente em repouso e a dor do paciente não cessou, essa angina é uma angina já caracterizada como instável e não estável, tá? Aqui eu coloquei de forma geral como que a gente vai avaliar a dor, tá? A dor é realmente uma observação que a enfermagem tem que se preocupar e deve ser tratada com extrema delicadeza. Então, nós temos que aplicar as escalas, escalas de avaliação da dor, pode ser eva, tem várias escalas hoje em dia que podem ser utilizadas e a gente vai avaliar isso pelo menos a cada 30 minutos, principalmente antes da terapia analgésica e depois da terapia da analgesia, tá? Então, vamos lá. A dor, ela deve ser avaliada com base em alguns parâmetros. São esses os parâmetros, a forma, a localização e radiação, os fatores precipitantes, tanto de alívio, quanto de piora, quanto de alívio. Então, ele, quando levanta-se, a dor piora, quando ele deita, a dor melhora, quando ele respira mais fundo, a dor piora, enfim, nós vamos observar quais são os fatores que estão envolvidos na piora e na melhora dessa dor, justamente pra gente estabelecer uma intervenção não farmacológica, tá? Então, não é apenas intervenção farmacológica quanto a dor, mas também a não farmacológica. Quanto tempo essa dor dura? Isso é interessante a gente avaliar. E os fatores associados aqui, são os fatores principalmente com a hemodinâmica desse paciente, se tem náuseas, se tem vômitos, se a pele está fria e pegajosa. Então, são os fatores mais interessantes da gente observar, tá? Vamos adiante. Bom, o quadro clínico, no geral, vai ser realmente a presença da dor precordial, tá? Então, esse é um sintoma extremamente importante que a gente deve investigar. Portanto, quanto ao quadro clínico, nós temos que realmente observar situações quanto à dor, né? A dor precordial é realmente o que vai acontecer com esse paciente e algo visível que nós vamos avaliar constantemente com a intenção, justamente, de diminuir níveis de dor desse paciente, tá? Seja com terapias não farmacológicas, como nós avaliamos condições anteriores, o que precipita, o que alivia, tudo isso é extremamente importante avaliar pra gente prescrever como cuidados. Seja também terapia farmacológica prescrita pelo médico, tá? Aqui é só pra gente revisar como que essa dor pode apresentar. Normalmente, esse paciente, ele vai relatar a presença de dor como uma condição, como algo opressivo, que aperta o peito dele. Então, são várias formas de relatar a dor. Alguns relatam como opressão, alguns falam que parece que tem um elefante pisando no peito dele, alguns falam sobre muitas fisgadas. Então, o que a gente tem que identificar é que esse paciente, ele sempre vai, sempre, mas não muito na maioria das vezes, ele leva a mão pra onde ele tá sentindo dor, né? Então, isso também é algo que a gente tem que observar, porque é uma característica observada em alguns estudos de corte, mostraram como que esse paciente se apresenta. Eu posso disponibilizar pra vocês depois esse estudo. Então, é extremamente interessante a gente observar isso, tá bom? Então, entretanto, essa dor, ela pode ser reproduzida com o estresse. Voltando. Essa dor, ela pode ser reproduzida com o estresse. Só um minutinho pra eu não ativar minha canetinha. Com o estresse emocional e ela pode ter um alívio rápido de até 5 minutos com repouso e também administração de nitratos, tá? Então, essa é uma possibilidade. Isso quem vai deter, quem vai avaliar somos nós em conjunto com a equipe médica, na verdade, nossa ação aqui é complementar, porque o diagnóstico é dado pela equipe médica, pelos cardiologistas que vão avaliar isso. E a gente também avalia eletrocardiograma, a gente também identifica supra do segmento ST desse paciente, alterações patológicas presentes no eletro, justamente pra gente melhor dar condições também à equipe médica pra um diagnóstico confiável, né? Então, o interesse aqui é a gente realmente prezar pela vida do paciente, tá? Aqui os quadros clínicos a gente já viu só passando aqui. Alguns pacientes, eles vão apresentar esse desconforto, que é característico de angina estável, tá? A diferença entre a angina estável e a angina estável é que não vai passar com repouso, que é a estável. Entretanto, a diferença é que os episódios se prolongam, tá? Então, isso pode ocorrer tanto em pacientes que estejam em repouso previamente ou pacientes que não possuem nenhum tipo de... que não fizeram exercícios pra poder desencadear isso, tá? Alguns pacientes não apresentam dor na região precordial, mas apresentam dores em outros locais, como por exemplo, nos membros superiores, membros superior esquerdo, pescoço, mandíbula e também região epigástrica, tá? Então, isso é importante a gente avaliar. Em situações que nossos pacientes são pacientes diabéticos e também pacientes idosos, nós podemos observar síncope nesses pacientes, tá? Um mal-estar mal definido, sudorese intensa, insuficiência cardíaca de início súbito. Então, principalmente pacientes diabéticos e idosos, eles podem desenvolver uma insuficiência cardíaca em decorrência do infarto agudo miocárdio de forma súbita, tá? Nós já falamos sobre insuficiência cardíaca. Ele pode ser, é importante falar, que pode ser sem dor, como eu falei, é irradiado, pode não ter dor precordial, mas nunca nós vamos ter um infarto agudo miocárdio totalmente assintomático, né? Isso não existe. Então, o paciente pode apresentar vômito, pode apresentar cefaleia, pode ter várias outras condições, um desconforto epigástrico, dor no dorso. Então, ele pode ter várias outras condições que podem estar associadas ao infarto agudo miocárdio e devem ser investigadas. Então, não apenas a dor precordial é algo a ser observado no infarto agudo do miocárdio, tá? No paciente, observem o slide, porque aqui eu coloquei a observação interessante. No paciente que tem um infarto agudo com supra de ST, ele vai apresentar se ansioso, as extremidades frias, pegajosas, justamente porque eu já tenho uma alteração de débito cardíaco. Ele vai ter alteração quanto à frequência cardíaca, então vai se apresentar taquicártico e com algumas extracístoles, principalmente na fase aguda. Isso pode acontecer cerca de 95% dos casos, tá bom? A pressão, ela pode estar normal ou ligeiramente aumentada, quase não saiu, tá? Então, não necessariamente eu tenho uma pressão arterial aumentada. Então, eu posso ter um paciente que tenha níveis pressóricos adequados ou ligeiramente aumentado. O pulso jugular vai estar normal, então eu não observo estase jugular. Então, a jugular, aquela jugular que é saltada, né? Então, eu não vou observar isso. Então, pode ser que venha a acontecer posteriormente, mas nesse primeiro momento, não necessariamente eu vou observar. É a jugular saltada. Temperatura e frequência respiratória normal ou levemente aumentada. Por que a frequência respiratória pode estar levemente aumentada? Por conta do quadro de dor, a ansiedade do paciente, de não saber o que está acontecendo, em estar sentindo dor e cada vez mais ele pode sentir episódios de dor mais frequentes. Então, isso pode causar algum tipo de ansiedade no paciente, tá? Bom, nós vamos ficar por aqui quanto ao quadro geral do paciente. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a abordagem do paciente com infarto agudo do miocárdio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri